Música 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 Obrigado. 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 O que é o que é? Tchau. 3 5 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 6 6 Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.